É justiçao nas alturas, ó Senhora da Assunção, Senhora do Facho, é Senhora da Luz, Facho é Luz, e este monte do Facho, como a Luz, dá para sinais para as outras citárias aqui ao redor. Nossa Senhora do Facho, Mãe de Jesus, Homem-Deus, até vir ao bom despacho, ao amor dos filhos teus, até vir ao bom despacho, ao amor dos filhos teus. É feita mó, coloseiro, na mão direita brilhar, Nossa Senhora do Flecho, Mãe de Jesus, oh Mãe Deus, atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. A mão de esquerda no peito a todos por ser feliz. A mão de esquerda no peito a todos por ser feliz. Cantemos todos. Nossa Senhora do Flecho, Mãe de Jesus, oh Mãe Deus, atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. A mão de esquerda no peito a todos por ser feliz. Nossa Senhora do Flecho, Mãe de Jesus, oh Mãe Deus, atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende a bondes paixos ao amor dos filhos teus. Atende na mão de espaço ao amor dos filhos teus. Atende na mão de espaço ao amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor de Deus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. Atende na mão de espaço ao amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. A cor da gente ilumina e abraça o amor dos filhos teus. É a minha sem profissão Nossa Senhora do Feixo Mãe de Jesus, oh Mãe meu Atende-te ao bom despacho Ao amor dos filhos meus Atende-te ao bom despacho Ao amor dos filhos meus A mão de esquerda no peito A todos os pôr-se em torri Em a mar e sempre o saito No céu irá ser feliz Nossa Senhora do Feixo Mãe de Jesus, oh Mãe meu Atende-te ao bom despacho Ao amor dos filhos meus Atende-te ao bom despacho Ao amor dos filhos meus O Senhor, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe de Portugal O Senhor, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe do Feixo Mãe do Feixo Amém. 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 Amém.